O que é a fotometria? Os objetos emitem luz, os objetos astronômicos, estrelas, galáxias, em diferentes comprimentos de onda, em diferentes cores. E a fotometria o que faz é emitir a quantidade de luz que chega de cada cor. Isso seria basicamente a definição. Então, um pouquinho de história. Até o final da idade meia, antes de invenção do telescópio, por Galileu, as medidas das estrelas, das posições das estrelas, principalmente, eram feitas a olho ou não. Então, só se conseguia meter a posição e o caminho das estrelas que eram visíveis a olho ou não. Já como invenção do telescópio, se conseguia enxergar objetos que estavam mais longe, objetos mais fracos, mas sempre o detector, o instrumento que detectava a luz, que metia a luz, sempre era o olho humano. Então, a gente só conseguia enxergar a parte visível do espectro. Agora vamos falar um pouquinho disso. No fim do século XIX, o princípio do século XX, as medidas começaram a ser feitas através de fotografias astronómicas, umas placas fotográficas, eram expostas nos telescópios. Aí ficava gravada a luz que vinha das estrelas e as pessoas metiam o brilho das estrelas que ficavam nas placas fotográficas. Antes das placas fotográficas, o registro era simplesmente o astrônomo escrevendo o que tinha observado ou fazendo um desenho. A placa fotográfica foi o primeiro registro, vamos dizer, imparcial do céu. Nas últimas décadas, começamos a ter detectores electrónicos, não só telescópios, que melhoraram o estudo no espectro visível, mas também detectores em outros comprimentos de onda que não correspondem ao espectro visível. Então, é isso que estou falando. Aqui, este é o espectro eletromagnético. A radiação eletromagnética não é só a luz que nos enxergamos, mas que se estende muito, muito, muito além. Então, nós temos em baixas energias as ondas de rádio, que são as mesmas ondas que saem do rádio, as microondas, as ondas de microondas, o infravermelho, o infravermelho é basicamente calor, os humanos, nós, quando estamos vivos, emitimos radiação infravermelha o tempo todo. Depois, vemos o espectro visível, e como vocês podem ver, é uma parcela bem pequenininha do espectro eletromagnético, isto que está aqui. Meus dedos são muito grandes. Depois, vemos o ultravioleta, raios X e raios gamma, que são considerados radiação de alta energia. Então, nas últimas décadas, foram desenvolvidos detectores, não só para o espectro visível, mas também para as outras partes do espectro eletromagnético. Então, a radiação eletromagnética é uma onda, a luz é uma onda, assim como o som é uma onda, também elas são diferentes, mas as duas são ondas. Então, por ser uma onda, a gente pode caracterizar a radiação eletromagnética utilizando estas três quantidades físicas, que são o comprimento de onda, a frequência e a velocidade de propagação da onda. No caso da luz, no vácuo, a velocidade de propagação está em volta de 300 mil quilômetros por segundo, um pouquinho menos. Nós vamos usar 300 mil quilômetros por segundo. A frequência, nós podemos ver aqui, a frequência é quantas vezes a onchinha está se propagando, então quantas vezes ela sobe e desce por segundo, isso seria uma frequência, e o comprimento de onda é justamente que tal longo, que tal comprido é a onchinha. Então, são quantidades que estão relacionadas entre si, como vemos aqui, a velocidade da propagação sempre é o comprimento de onda pela frequência. Então, no caso da luz, a luz tem uma velocidade constante, no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Então, vou falar de frequência e mais ainda de frequência. Para pensar em frequência, nós podemos pensar em comprimento de onda, desculpa, em cor. Então, quando nós somos, talvez é mais fácil pensar em frequência. Nós sabemos que o som de alta frequência é um som bem mais agudo, e um som de baixa frequência é um som mais grave. No caso da luz, nós podemos traduzir isso a cor. Uma cor de, desculpa, uma alta frequência é uma cor mais azul, alta frequência é uma cor mais azul, e baixa frequência é vermelho, infravermelho, etc. Ok? Então, como podemos caracterizar a radiação, ah, desculpa, tem o espectro visível, aqui temos o vermelho, aqui, e o ultravioleta, lá, na verdade, o Shenzhen não enxerga o ultravioleta, enxerga o roxo, só, e vai desde 3.900 Armstrong a 7.800 Armstrong no vermelho. Então, agora sim. Para ter uma ideia do tamanho do comprimento de onda, aqui temos uma comparação entre o tamanho do comprimento de onda e coisas que a gente conhece. Então, por exemplo, as ondas de racho, temos um comprimento de onda muito, muito longo, da ordem dos quilômetros, da ordem do tamanho dos edifícios, as microondas vão desde, bom, na verdade, o tamanho dos humanos também seria ondas de racho, as microondas tem tamanho das borboletas, por exemplo, o infravermelho é ainda mais pequenininho, tem o comprimento de onda, tem o tamanho da ponta, tem uma agulha, estamos indo a coisas bem mais pequenininhas, o espectro visível, o comprimento de onda, tem o tamanho das bacterias, tá? E o ultravioleta, já vamos aos tamanhos das moléculas, já estamos com radiação subatômicos, raios X, dos átomos e os raios gamma, dos núcleos atômicos. Então, por que a radiação ultravioleta e raios X ainda? Porque a radiação ultravioleta está perjudicial para nós, tá? Essa coisa de não ficar no sol, acho que ir em volta das duas da tarde, quando a radiação ultravioleta é bem mais forte. Vocês podem ver que o comprimento de onda da radiação ultravioleta é da ordem das moléculas. Isso significa que as moléculas podem absorver essa radiação electromagnética, essa radiação ultravioleta e modificar sua estrutura. E se uma molécula dentro de uma célula de nosso corpo modifica sua estrutura já não é igual que antes e já não faz as mesmas funções que fazia antes. Então, isso basicamente é câncer. Ok? Então, por isso, temos que ter cuidado com a radiação ultravioleta. Por sorte, como vamos ver depois, nossa atmosfera nos protege por agora das radiações de alta energia que seria ultravioleta, raios G e raios gama. Ok? Então, agora sim, como podemos caracterizar este campo de radiação. Nós temos uma estrela, por exemplo, da superfície da estrela está saindo a radiação eletromagnética basicamente em todos os comprimentos de onda, não em todos, mas podemos pensar que é na maior parte dos comprimentos de onda. Então, a quantidade, vamos dizer, matemática que se utiliza para caracterizar esse campo de radiação se chama a intensidade específica monocromática. Essa quantidade de energia emitida pela fonte por unidade de área. Então, se nós pegamos um pequeno circulinho na superfície do Sol, nós podemos metir a quantidade de radiação que está saindo dessa unidade de área. Por unidade de tempo, sim? Por unidade de frequência, a gente pode estudar, por exemplo, quanta radiação na parte visível sai, quanta radiação na parte de raios giz sai. por ângulo sólido ao longo de uma recta com um ângulo tita em relação a normal. Então, o que é um ângulo sólido? Quando nós medimos um ângulo, sim, nós temos um círculo, a gente mexe um ângulo como uma relação entre o comprimento do arco que está aqui e o raio do círculo. Então, o ângulo vai ser o comprimento do arco sobre o raio. O ângulo é uma coisa que não tem dimensões, então, por isso, aqui temos uma distância dividida por uma distância, o ângulo não tem unidades. Ok? Quando vamos para um ângulo sólido, a gente está somando uma dimensão a mais. Aqui, tínhamos uma superfície plana, um círculo, agora, aqui temos uma superfície de uma esfera, que caracteriza, em certa forma, uma estrela. As estrelas não são esféricas, mas a gente pode fazer essa aproximação. Então, o ângulo sólido é um círculo aqui na superfície da esfera e, como vemos aqui, deixa de ser um triângulo e passa a ser como um cone. Então, justamente, esse ângulo do cone vai ser o ângulo sólido. É um ângulo, então, não tem que ter unidades, então, se calcula como a área da superfície, da área deste círculo vermelho que está aqui, dividido o raio ao quadrado. Eu tenho uma área que tem dimensões de distância ao quadrado, eu tenho que dividir por uma coisa que tem dimensões de distância ao quadrado para que seja um ângulo. Então, uma definição matemática. Ok? Se eu integro em toda a superfície, em todo o ângulo sólido, eu vou ter o número de fótons total que está saindo por unidade de tempo. Então, esta é a definição de intensidade específica monocromática e isto é basicamente caracterizado pela fonte. Energia que está saindo da fonte por unidade de tempo, por unidade de área, por unidade de ângulo sólido, blá, 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 mas que está saindo na superfície da fonte. Se a gente poderia ir até o sol e medir na superfície do sol especificamente, teríamos uma ideia de quanto vale a intensidade específica monocromática. Isso a gente pode fazer de certa forma como o sol, porque o sol está perto, podemos fazer em algum grau essa medida, mas não podemos fazer isso com as estrelas que estão muito longe. Se as estrelas, quando a gente olha para as estrelas são pontinhos, então não existe superfície, não existe ângulo sólido desde a nossa perspectiva. Então, o que é isso que a gente mete daqui da Terra dessas estrelas? O que nós medimos é o fluxo, ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo, por unidade de frecuencia, por unidade de área que chega até nós. Então, nós temos um detector como uma área, uma determinada área, ele está metindo as estrelas e a quantidade de energia que chega a esse detector por unidade de tempo, por unidade de frecuencia, vai ser meu fluxo, o fluxo metido desde aqui. Ok? Uma coisa importante é que o fluxo depende da distância. Vocês podem pensar num aquecedor, por exemplo, o aquecedor está emitindo radiação, está emitindo radiação infravermelha, está emitindo calor, nós sabemos que quanto mais perto do aquecedor estamos, mais quente vai estar, ou seja, mais radiação nós estamos recebendo do aquecedor. Quanto mais longe estamos, menos radiação estamos recebendo. Então, o fluxo depende da distância. Não depende só da fonte, senão que também depende de que tão perto ou que tão longe a gente está e basicamente cai como o quadrado da distância. Ok? Então, o fluxo nos podemos calcular de esta forma assim, esta é a luminosidade de estrela, ou seja, a potência de estrela, energia por unidade de tempo, dividido uma área que é basicamente uma área esférica, 4 pi arrecuadrado. Ok? Então, aqui temos, por exemplo, para se cada uma destas líneas fosse um fóton, fosse um raio de luz, nós precisaríamos, cada, quanto mais longe estamos, precisaríamos de um detector maior para poder coletar todos os raios de luz que estavam ali. Está aí, essa relação é justamente R². Ok? Então, a gente mexe o fluxo, então, vamos mexer uma coisa que depende da distância à fonte. Não vamos medir a energia que sai da estrela, vamos medir a energia que sai e que chega até nós. Ok? Mas a gente pode fazer muito com a medida de fluxo. Na verdade, antes dos detectores, a gente não media o fluxo, pessoas não mediam o fluxo, senão que mediam uma quantidade que eles chamavam de magnitude. A magnitude da estrela estava relacionada com o filtro, desculpa, como o brilho da estrela e agora não sabemos que a relação entre a magnitude e o fluxo é isto que está aqui. Então, a magnitude é o fluxo em escala logarítmica. Sim? Então, agora vamos ver um pouquinho por que é isso. A primeira pessoa em classificar as estrelas pelo seu brilho foi o Hiparcus no ano 366 e 125 antes de Cristo, o tempo que ele viviu por ali. Ele dividiu todas as estrelas visíveis ao Leónu, obviamente, porque aí não tinham telescópios, de acordo ao seu brilho, dizendo que as mais brilhantes eram de magnitude 1 e as menos brilhantes de magnitude 6. Então, ele clasificou todas essas estrelas e falou mais brilhantes magnitude 1 menos brilhantes as de magnitude 2. Depois, com o percorrer do tempo, as pessoas se deram conta de duas coisas. Uma, um médico, ele se deu conta que Norman Paxson, ele se deu conta que esta clasificação de estrelas em magnitude com a escala logarítmica estava relacionada em como o olho humano enxerga. Quando nós olhamos para uma lâmpada, qualquer coisa que esteja emitindo luz, a gente não está enxergando fluxo, senão que o olho humano mexe a magnitude. O olho humano enxerga o brilho das coisas em escala logarítmica. Então, é razoável que o Hiparcus, que estava olhando as estrelas, clasificaram elas em uma escala logarítmica. E além disso, relacionado entre o fluxo de uma estrela de magnitude 1 e de magnitude 6, magnitude 1 são mais brilhantes, magnitude 6 são mais fracas, é que o fluxo é 100 vezes maior. Uma estrela de magnitude 1 terá um fluxo 100 vezes maior que uma estrela de magnitude 6. E dali sai este 2,5 que está por aqui. Para esta constante que está somando aqui, o que fazemos com esta constante? Bom, o fluxo ou a magnitude são uma medida de energia. O fluxo é a energia por unidade de tempo, por unidade de área, por unidade de frequência. No caso, se não temos frequência, não importa. Mas é uma medida de energia. E a energia, na natureza, não é absoluta. A gente não pode medir um valor absoluto de energia. A energia sempre se mete em relação a um zero de energia. Quando a gente calcula a energia potencial gravitacional de um objeto, por exemplo, este objeto que está aqui, tem uma energia potencial gravitacional, basicamente porque tem uma potencialidade de cair e ganhar velocidade. Então, eu posso estimar a energia potencial gravitacional, por exemplo, dizendo, tá, minha energia potencial gravitacional é zero no Jau. Aí vou ter um valor. Então, está a uma altura do Jau, vai ter uma energia potencial gravitacional. Mas também me posso dizer que o zero de energia potencial gravitacional está no centro da Terra. Então, o valor da energia potencial gravitacional do objeto vai mudar porque meu zero de escala está em lugares diferentes. Mas o objeto está no mesmo lugar e ele não se importa onde você botou o zero. Ok? Então, esse é um grau de liberdade, podemos dizer assim, que a gente tem para definir o zero de energia. Neste caso, essa constante vai ser definida por, vamos usar uma estrela padrão e essa estrela se chama Vega, é uma estrela que está uma estrela branca parecida a Sirius, inclusive tem quase a mesma temperatura. A estrela Vega convenzada por acordo de todos os astrônomos do mundo, ela tem magnitude aparente zero. Em qualquer comprimento de onda e qualquer frecuencia que a gente mexe, a estrela Vega vai ter magnitude zero. Então, medindo o fluxo da estrela Vega, a gente pode definir justamente o zero, esta constante que está aqui. Então, esse é o grau da liberdade para a energia. Segundo ou depois, quando a gente começou a estudar as estrelas que o Ipargo tinha catalogado, vimos que as primeiras 20 estrelas que aparecem após da por do Sol seriam as mais brilhantes e essas as águas que têm magnitude 1. As mais brilhantes têm magnitude 1, as menos brilhantes têm magnitude 6. Aqui a gente enxerga a olho nu. Então, vocês podem ver que este sistema é bastante complicado porque uma estrela mais brilhante tem uma magnitude mais pequena. Então, a gente tem que ficar pensando um pouco que magnitude maior significa que a estrela é mais fraca. Então, isso vem do Ipargos do Centro e não sei quanto antes de Cristo, então a gente já não vai mudar esse sistema. Além disso, como a gente está enxergando sempre está enxergando como algum dispositivo, como algum instrumento, esse instrumento não é perfeito e esse instrumento não consegue ser sensível a todos os comprimentos de onda. O exemplo é o olho humano. Nós só conseguimos enxergar uma pequena porção do espectro eletromagnético que é o espectro visível. A gente não enxerga o infravermelho, a gente não enxerga as pessoas saindo luz das pessoas. Então, não enxergamos o infravermelho ou o ultravioleta, senão que temos um pequeno filtro, uma sensibilidade que é máxima no espectro visível e é cero no resto do espectro eletromagnético. Então, na maioria dos detectores, eles também têm uma sensibilidade, eles estão desenhados, vamos dizer assim, para detectar uma determinada radiação, determinadas frecuencias, range de frecuencias. E isso se caracteriza como uma função, pessoa que construiu o detector sabe, em princípio, a sensibilidade que esse detector tem. Então, nós temos, além de medir o fluxo, nós temos que pesar por esta sensibilidade do detector. o primeiro, considerando estas diferentes eficiências ou sensibilidades, nós podemos construir um sistema fotométrico, um sistema de magnitudes. Então, nós podemos escolher determinadas frecuencias por razões científicas, porque a maioria das estrelas emiten essas frecuencias, porque são frecuencias que damos alguma informação sobre a física das estrelas, por exemplo. E o primeiro sistema de magnitudes, o sistema UVP, desenhado por Johnson & Morgan, que tem, estas seriam más curvas de sensibilidade, então, seria no ultravioleta, no azul e no visível, que é basicamente o amarelo. O olho humano tem uma sensibilidade máxima. Então, estas são as frecuencias, desculpa, os comprimentos de onda, dois picos, aqui, está ultravioleta, temos 3.600 angstroms, azul, blue, 4.200 e V, o amarelo, que é 5.500 angstroms. Então, a gente pode definir a magnitude em cada um destes filtros, desta forma, assim, e esta constante vem justamente de medir esta magnitude na estrela vega e fazer a conta. Então, esta é a constante do meu sero de energia que vem de medir a estrela vega. Então, por que vocês acham, eu falei que o amarelo é o pico de sensibilidade do olho humano? Isso é, na verdade, bem simples de explicar porque o sol tem o pico nesta frecuencia. O sol emite uma grande quantidade de energia nesta cor, a cor do sol é meio amarelinho, ok? Então, a gente, por milhares de anos, se adaptou a ver na luz do sol. O sol está aqui, a gente se adaptou a ver a luz do sol e por isso o olho humano tem um pico de sensibilidade nesta frecuencia que está aqui. Por isso, a gente tem essas folhas amarelas que se supone que são para descansar a visão não serve, mas não importa. Sim? o amarelo é justamente o pico, o máximo de sensibilidade que temos nós. Ok? E, obviamente, usando o nosso padrão, a estrela veiga tem magnitude 0 em todas estas que estão aqui. Ok? Outro sistema um pouco mais completo que, na verdade, inclui o sistema de Johnson & Morgan e o sistema de Strong Green que também tem comprimentos de onda um pouco mais compridos, isto é, vermelho e infravermelho que estão aqui para ver coisas um pouco mais frias. Ok? E assim podemos ter temos um monte de filtros, a gente chama isto de filtros e, dependendo do que você quer medir, tem um sistema de filtros ou, inclusive, dependendo do instrumento, se gera um novo sistema de filtros. Ok? A última coisa relacionada com a magnitude aparente é o índice de cor. Sim? Eu não vou ficar muito nisto, mas eu queria mencionar que existe este índice de cor que é, basicamente, a diferença entre duas magnitudes de diferentes comprimentos de onda. Então, por exemplo, um índice de cor é 1 menos B, outro índice de cor é B menos B, que para Vega, obviamente, é todo 0. E essas diferenças, esses índices de cor, que é, basicamente, a diferença entre a magnitude numa cor e a magnitude noutra cor, dá uma ideia da temperatura. Sim? Então, por exemplo, a estrela Vega que tem em volta de um pouco mais de 10.000 Kelvin de temperatura, uma estrela branca, por definição, na verdade, tem índice de cor igual a 0, enquanto que o Sol, que é uma estrela que tem a metade dessa temperatura, um pouco mais da metade dessa temperatura, já os índices de cor não são nulos, não são 0. Então, o menos B é 0,17 e o B menos B é 0,68. Ok? Então, vamos para a frente. Agora, a magnitude aparente depende do fluxo e eu falei que o fluxo depende da distância, a fonte. Então, se eu quero comparar duas estrelas ou o brilho de duas estrelas, aí fica um pouco complicado porque, com certeza, essas estrelas não vão estar à mesma distância. Então, por exemplo, eu posso ter duas estrelas que têm a mesma magnitude aparente, mas uma, mas eu tenho uma fraquinha que está perto e uma bem, bem brilhante que está muito longe. Então, como o fluxo depende da distância, eu posso ter uma estrela brilhante longe que tenha o mesmo brilho que esta fraquinha que está mais perto. Então, quando eu quero fazer uma comparação entre estrelas, em princípio, eu não posso usar a magnitude aparente. Então, a gente usa outra magnitude que tem a mesma definição que a magnitude aparente, menos 2,5 logaritmo de um fluxo mais uma constante, que se chama magnitude absoluta. Então, a magnitude absoluta é um valor teórico, na verdade, que seria a magnitude que teria uma estrela se ela estivesse a uma distância de 10 parsec. Um parsec, nos vimos na aula de Paralaxe, é uma medida de distância e, basicamente, 3,6 anos-luz. Essa é a distância, 10 a la 13 quilômetros. Então, esta é uma magnitude teórica, obviamente, porque todas as estrelas não estavam a 10 parsecs. Inclusive, eu acho que não existem estrelas que estiam a 10 parsecs e, se existe, deve ser uma, dois, três, mais não. Então, esta seria a magnitude se eu conseguisse pegar a estrela e trazer ou levar para uma distância de 10 parsecs, esta seria a magnitude que ela teria. Então, essa é a magnitude absoluta. Uma magnitude teórica, mas, em princípio, uma magnitude que ela traz todas as estrelas à mesma distância. Então, a mais brilhante vai ter o brilho maior. Se ela é mais brilhante, vai ter o fluxo maior, ou seja, a magnitude mais baixa. Lembram que a magnitude menor significa que o brilho da estrela é maior, por este menos que está aqui na frente. Está utilizando a definição de magnitude aparente e de magnitude absoluta, a gente pode fazer algumas contas e chegar a esta coisa que está aqui. Cinco vezes o logaritmo de R, onde R é a distância de nós, a estrela, menos cinco, isso sai de fazer umas contas com logaritmos ali. e isto aqui se chama o módulo de distância. Então, se eu conheço a distância, eu posso conhecer a magnitude absoluta, por exemplo, a magnitude aparente é uma medida, a gente mete a magnitude aparente, ou, por exemplo, eu posso utilizar algum modelo da estrela que estou olhando. Então, se eu tenho um modelo, eu tenho todos os valores de todas as quantidades físicas que caracterizam a estrela, e eu posso calcular a magnitude absoluta e dali estimar a distância, isso que se chama a distância fotométrica. Ok? Então, ali está o módulo de distância. Porque a vida não é fácil, ainda temos outra magnitude que se chama magnitude volumétrica. Então, como eu falei, os detectores, qualquer tipo de detector, não é perfeito em todos os comprimentos de onda, senão que tem uma eficiência bem definida em torno de um comprimento de onda. De novo, o olho humano é suficiente só no espectro visível e não consegue enxergar comprimentos de onda em outras áreas do espectro electromagnético. Então, a magnitude volumétrica é uma magnitude teórica também, seria a magnitude em todos os comprimentos de onda. Então, a magnitude aparente nos podíamos ter a magnitude aparente no filtro U, que era ultravioleta, ou no filtro V, que era no visível, ou no filtro R, que é infravermelho. A magnitude, se não conseguimos mexer em todos os comprimentos de onda, não só no visível, senão também nos raios G, nos raios gamma e todas as coisas, e somamos todo esse fluxo, nós poderíamos calcular a magnitude polométrica. Sim? No caso da Terra, por sorte, a atmosfera da Terra não deixa passar principalmente a radiação de alta energia. Então, na parte azul ultravioleta, a quantidade de radiação que passa da atmosfera para os telescópios que estão aqui em Terra, parte da radiação não vai passar, parte da radiação vai ser refletida para fora. Então, nós podemos calcular uma correção volumétrica que está aqui e nós podemos estimar, certa forma, a magnitude volumétrica do objeto a partir da magnitude no filtro visível. Então, isto é uma estimação. Por exemplo, essa correção volumétrica está perto de zero para estrelas de tipo solar porque a atmosfera da Terra deixa passar a radiação visível do Sol e é muito maior para estrelas mais frias e mais quentes. O valor absoluto dessa correção volumétrica. Então, se a gente quer saber o brilho absoluto do objeto tem que corrigir ali com esta correção volumétrica. Ok? Então, a gente pode definir a magnitude volumétrica aqui a partir da magnitude volumétrica do Sol. O Sol está aqui, a gente está perto, temos um monte de detectores, um monte de telescópios, podemos estimar quanto é a magnitude volumétrica do Sol, 4,72 e o resto vem da luminosidade. Como estou considerando todos os comprimentos de onda, então, eu posso considerar toda a energia que está saindo da estrela. Então, outra definição, nós temos três magnitudes, três, magnitude aparente, magnitude absoluta e a magnitude volumétrica, que a gente usualmente usa só absoluta e aparente. Então, somos mais usadas quando estamos observando algum objeto. Então, este é um gráfico de que tal transparente a atmosfera da Terra é as diferentes radiações. Um corresponde a completamente transparente e cero corresponde a nada. Nada passa da atmosfera para a superfície da Terra. Então, aqui temos a faixa do ultravioleta, o espectro visível, ou aqui, como vocês podem ver, na faixa do espectro visível, a estrela, a estrela, desculpa, a atmosfera é completamente transparente, aqui. Depois temos o infravermelho, as microondas e as ondas de raio. Então, vocês podem ver que, debido a absorção das moléculas da atmosfera, parte da radiação infravermelha, que está por aqui, não através da atmosfera. Então, a gente quer estudar esta parte do espectro electromagnético, teria que ter um telescópio, um espaço, um satélite, que isso justamente acontece, a gente tem. E também parte das ondas de raio, parte das ondas de raio, aqui, pertinho das microondas, consegue atravessar a atmosfera, mas, para comprimentos de ondas maiores, já não funciona. Então, se eu quero estudar estas faixas que estão por aqui, estas faixas que estão por aqui, eu preciso sair da atmosfera e, por isso, a gente tem os telescópios espaciais. Ok? A gente pode corrigir nestas regiões onde temos absorção atmosférica, onde parte dessa radiação é absorvida pela atmosfera, nós podemos corrigir o fluxo, ou seja, estimar quanto do fluxo que deveria ter passado ou não passou, utilizando, primeiro, uma coisa que se chama massa de ar, quanto mais atmosfera eu tenho, maior a probabilidade dessa radiação ser absorvida pela atmosfera. Ok? E também temos um coeficiente de absorção, que obviamente é um cálculo, que a gente deste jeito corrige pela absorção atmosférica. Então, a magnitude absoluta ali teria uma correção aqui de estrelas até magnitude 6 e por que quando o Galileu começou a utilizar o telescópio ele conseguiu ver estrelas que estavam mais longe. Então, ali, vocês podem, a ideia deste exercício é pensar que a gente está coletando fótons, coletando radios de luz e quanto maior a superfície coleitora, mais radios de luz, mais fótons a gente vai conseguir coletar e por isso podemos ver objetos que estão bem mais longe. Então, vamos terminar por aqui, por hoje. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto